Sente aí, mãe. Tá sentindo? O que é isso? O que é isso? Ó, tá vendo? Não. Sentiu? Isso é saco ou é, Júnior? Não, mãe, é lá de besteira. Rapaz, ó, Júnior, não te digo nem nada, viu, Júnior? Não é saco não, mãe, é lá de besteira. Olha aí agora. Você tá doido, seu miserável? Ah, que desgrama. Foi o quê? O que é isso? Isso aqui é bosta, é sua peste? Você tá com o cu fulosado arrombado, é? Poxa, calma, mãe. Você é verdadeiro do seu cu, Júnior? Poxa, pode besteira, mãe. Que miserável, desgraçado, satanás de batida. Poxa, isso aqui é brincadeira. Brincadeira, porra. Não vai fazer sua brincadeira comigo, seu porra. Poxa. É pra isso, né? Olha o poder, mãe. Olha o dedo. Isso aqui é merda, sua peste. Vai lá, eu falei brincando, mãe. Eu falei brincando, você meteu o dedo no seu... Mentei o dedo no seu cu, seu porra. Você tá com vício, sua miséria. Olha pra isso, que desgraça. Vai lavar a mão, mãe. Oxe, lá, que besteira. Vai cuspir no chão, mãe. Rapaz, que miséria. Oxe, que besteira. Oxe. Oxe, 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 oxe Obrigado.